O segredo para perder o medo das manobras de costas. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2379. Essas manobras de skate de costas, elas são bastante atemorizantes, aterrorizantes, elas dão uma preocupação muito grande, porque você pousa no segundo skate se locomovendo de costas, fake ou nole. E para você perder o desbloqueio, não é tarefa fácil. Já faz aí quase dois anos que eu venho procrastinando esta tarefa. Por diversas vezes eu cheguei a tentar, a encarar e acabei desistindo. O segredo para efetuar o desbloqueio psicológico que eu encontrei foi você começar no sentido contrário. Então você começa fazendo aquele movimento, mas indo de frente. Então indo de base ou de switch. E nesse pequeno piso elevado você começa a mudar pouco a pouco. Você começa a fazer cada vez mais devagar, depois você faz parado, depois você faz no movimento de retorno cada vez mais devagar, até você ir adquirindo confiança. Até que então você pode realmente ir de costas em uma velocidade mais alta. Eu não digo que eu consegui fazer isso daí em velocidades maiores. Não, eu ainda estou bastante limitado. Eu só consigo fazer isso em baixas velocidades. Mas foi somente por meio desta estratégia que eu consegui desbloquear o psicológico. Na verdade não se trata apenas do desbloqueio do psicológico, mas também se trata da programação muscular, para que você saiba como você deve agir em caso de algum desequilíbrio. Esse é o problema que os esquitistas experientes precisam enfrentar quando eles querem aprender manobras, aquelas manobras que terminam na posição de fake ou de nolly. Até mais meus amigos. Tchau. 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 Tchau.